A FIFA anunciou neste sábado, 28 de setembro, as cidades e os estádios que vão receber os jogos do Super Mundial de Clube de 2025 nos Estados Unidos. O anúncio foi feito durante o Global Citizen Festival, no Central Park, em Nova York. Ao todo, 11 cidades vão receber os jogos da competição, e são elas Miami, no Hard Rock Stadium, Seattle, no Lumen Field, Los Angeles, no Rose Bowl Stadium, Orlando terá dois estádios, sendo eles o Camp World Stadium e o Inter-Eco Stadium, Atlanta terá o Mercedes-Benz Stadium, Nashville com o George Park, Charlotte com o Bank of America Stadium, Cincinnati com o TQL Stadium, Washington com o Aldi Field, Philadelphia com o Lincoln Financial Field e Nova York com o Match Life Stadium. O Match Life Stadium, inclusive, será o palco da grande decisão da competição. O torneio terá início no dia 15 de junho de 2025 e vai até o dia 13 de julho do mesmo ano. Ao todo, 32 equipes disputarão a competição, sendo que 30 já estão classificadas, sendo três delas brasileiras, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, os últimos três campeões da Libertadores. Só que o Brasil pode ter mais um representante, isso porque uma das duas vagas restantes pertence à América do Sul e vai ao campeão da atual edição da Libertadores. Ou seja, se Atlético Mineiro ou Botafogo vencer a competição, eles irão ao Super Mundial de clubes. Caso o Penharol vença, ele conquista a vaga, só que se o River Plate vencer a competição, essa vaga vai para o ranking da Comebol na FIFA e vai pertencer ao Olímpia do Paraguai, que é o melhor time classificado, tirando os brasileiros que já estouraram o limite de vagas. A competição terá formato de fase de grupos. Ao todo, 32 times estarão divididos em oito grupos com quatro equipes cada. Os dois melhores avançam para o mata-mata, que será disputado em jogo único, a partir de oitavas, quartas de final, semifinal e a decisão por fim. Estão classificados ao Super Mundial de clubes as seguintes equipes, Palmeiras do Brasil, Flamengo do Brasil, River Plate da Argentina e Boca Juniors da Argentina, a outra vaga ainda pertence a uma equipe que vai ser conhecida em breve. A Europa tem Chelsea da Inglaterra, Real Madrid da Espanha, Manchester City da Inglaterra, Bayern de Munique da Alemanha, Borussia Dortmund da Alemanha, Paris Saint-Germain da França, Inter de Milão da Itália, Porto de Portugal, Benfica de Portugal, Juventus da Itália, Atlético de Madrid da Espanha e Red Bull Salzburg da Áustria. A Ásia tem quatro representantes, sendo eles o Al-Hilal da Arábia Saudita, o Rawah Red Diamond do Japão, o Sun Hyundai da Coreia do Sul e o Awaim dos Emirados Árabes Unidos. A África também tem quatro vagas, Awali do Egito, o Idade Casa Blanca de Marrocos, Esperance da Tunísia e Mamelote Sandals da África do Sul. A América do Norte é outro continente que tem direito a quatro vagas. São eles, Monte Rei do México, Seattle Sounders dos Estados Unidos, León do México e o Pachuca também do México. A Oceania só tem uma vaga e ela fica com o Alclan City da Nova Zelândia. Está faltando uma vaga que pertence a uma equipe da MLS, a Liga Local dos Estados Unidos, que ainda não definiu qual vai ser o critério para indicar o seu representante por ser o país sede. . . . . . . . . Tchau, tchau.